O Progressista recebeu um grande número de filiados nesse fim de semana aqui no litoral piauiense. Com a presença do senador Ciro Nogueira, Marina Brito foi lançada pré-candidata à Prefeitura de Ilha Grande. Aqui em Parnaíba, o partido ainda espera uma definição de Zé Milton para formalizar apoio, mas não descarta compor a chapa do atual prefeito Monsanta. O lançamento do Diretório Municipal do Progressistas movimentou o cenário político na Ilha Grande do Piauí. Na manhã desta segunda-feira. Além da filiação de novos partidários, o momento também marcou a oficialização da pré-candidatura de Marina Brito à Prefeita nas eleições deste ano. Desde que eu coloquei minha candidatura, pré-candidatura à Prefeita de Ilha Grande, é a segunda vez que o senador Ciro está na Ilha. Então, esse primeiro momento foi na Câmara e agora é na inauguração aqui do nosso diretório. Será um prazer recebê-lo e a cidade se movimenta em meu nome. Não é a primeira vez, eu já fui candidata de uma outra vez. Então, nós estamos confiantes que com o apoio dele, do deputado Júlio, nossa campanha será, sim, vitoriosa. Nós estamos trabalhando e os amigos da Ilha para isso. O presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, esteve presente e destacou o crescimento do partido em todo o estado, com destaque para a região do litoral piauiense. Nós estamos num processo de crescimento. Se existe um partido que se preparou para essas eleições, com quadros, projetos, programas, são os progressistas do Piauí. Aqui na ilha nós temos uma candidatura consistente, uma pré-candidata que tem uma história de vida, uma identidade muito grande, é um orgulho para o nosso partido. Nós estamos aqui hoje para reafirmar o nosso compromisso com o futuro dessa cidade, com a chegada da nossa pré-candidata à Prefeitura e saudar os novos filiados, que eu tenho certeza que irão contribuir muito nesse projeto e nós termos uma Ilha Grande bem administrada. Se a situação em Ilha Grande do Piauí está definida, em Parnaíba o Progressistas aguarda a decisão do ex-prefeito Zé Hamilton para estabelecer o apoio da sigla. Caso Zé Hamilton não venha a ser candidato, o Progressistas deve compor chapa com o atual prefeito Monsanta. Nós estamos aguardando a definição do ex-prefeito Zé Hamilton, que é um aliado antigo dos progressistas, é um homem que tem uma relação muito próxima. Existe essa possibilidade de nós estarmos ao lado do prefeito Monsanta, é uma definição que nós vamos ter do partido dentro em breve. Eu acho que nós vamos fazer uma boa escolha, né? Sempre pensando no melhor para Parnaíba, no melhor para as pessoas, de uma forma de nós podermos ajudar a população, através de projetos, investimentos, em uma relação com o novo prefeito. Então nós estamos aguardando a definição do Zé Hamilton, e se não, o caminho do partido é apoiar o prefeito Monsanta. A mesma linha de pensamento é defendida pelo deputado estadual e presidente do Progressistas no Piauí, Júlio Arco Verde. Nós temos a prioridade do prefeito Zé Hamilton, até agora ele não se decidiu, mas nós não estamos fechados para nenhuma conversa em relação ao apoio do Progressistas. Nós temos que pensar na nossa chapa de vereadores, fortalecimento do partido. O Progressistas em Parnaíba já foi um partido que teve mais votos para vereadores na eleição passada. Nós estamos fortalecendo muito o nosso grupo lá, e vamos aguardar a definição para saber qual a melhor chapa, a melhor coligação que a gente possa fazer, principalmente pensando no futuro da cidade de Parnaíba. O outro compromisso oficial da comitiva foi uma reunião do partido ocorrida em Parnaíba. A oportunidade teve como anfitrião o vereador Beto. Eu tenho conversado com a minha equipe política, com o meu grupo político, com o meu senador Ciro Nogueira. Então a gente está vendo sempre o desenrolado do que está acontecendo. Mas eu não posso assumir nenhum tipo de compromisso sem antes ouvir a decisão do Zé Hamilton. O Zé Hamilton é meu sogro, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, a maior amizade que nós temos. Então, enquanto o Zé Hamilton não decidir politicamente o caminho que ele vai seguir, eu também não posso decidir ainda o meu caminho. A deputada estadual, Iracema Portela, também participou, destacando o grande número de filiações que o Progressistas tem feito em diversos municípios do Piauí. Nesse final de semana nós fizemos vários eventos aqui em toda a região norte, de filiações, eventos extremamente prestigiados, importantes, porque nós queremos cada vez mais fortalecer o Progressistas, que hoje é o maior partido do Estado do Piauí. E nós não podemos descansar, né? Que ele continue sendo o maior partido do Estado do Piauí. Então, por isso que dessas nossas andanças de eventos de filiações, visando as eleições de 2020. Então, nós estamos aqui hoje com o vereador Beto e todas as lideranças aqui de Parnaíba, filiando novas pessoas que irão certamente nos ajudar na luta por melhores condições de vida para o povo de Parnaíba e para o Estado do Piauí.